Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o canal Sobretudo. Hoje vamos falar de séries e filmes. Isso mesmo, hoje vamos falar de uma série que acaba de chegar na Netflix e é uma das séries mais assistidas em 143 países. Isso mesmo, uma das séries mais assistidas, hein gente? Olha quantos países ela foi uma das mais assistidas. O nome dela é A Herdeira que acabou de chegar na Netflix. E antes de falar da A Herdeira, eu peço que você se inscreva no canal, aperte o dedo no like e ative o sininho de notificações. Isso mesmo, a plataforma da Netflix não se cansa de trazer filmes e séries de origem sul-coreana para o streaming. Isso mesmo, e uma das novidades que acaba de chegar e já está conquistando todo mundo é A Herdeira, uma das séries de suspense incrível que vai te deixar preso do início até o fim. Acredite, quando você começar a assistir, não vai conseguir mais parar até chegar no final. E no final vai pedir mais ainda. É isso gente, então não esqueça de comentar aqui embaixo um comentário carinhoso aqui para o nosso canal, tá bom? Falando que está gostando do nosso vídeo, gostam de filme de suspense. O que vocês puderem transmitir de bom, pode mandar para a gente aí, tá bom? A Herdeira é aquele tipo de produção sul-coreana que vale realmente a pena ser vista. Pois, além de contar com um enredo impecável, capaz de nos deixar presos desde o primeiro episódio, também conta com um elenco talentoso. Mas antes de sair correndo para dar o play, o que você acha de conferir com a gente as informações, a história e tudo mais. Vamos lá, veja o que se trata a história de A Herdeira. A história dessa série de suspense vamos conhecer Yon Si Han. Uma professora com muitas aspirações acadêmicas. que acaba sendo surpreendida quando descobre que ela é a única herdeira viva de um certo cemitério que foi deixado por um tio por parte de pai que morreu recentemente. Então, ela é a herdeira, o qual ela nem mesmo conhecia o tio, né? Então, aí começa o suspense, começa uma história intrigante, né? Que vai nos cativar, vai pescar a gente naquele momento ali para a gente saber o que se trata, né? E a gente vai querer assistir cada vez mais os episódios. No entanto, o seu meio irmão, Kim Jong-un, tenta contestar essa herança desses escadenhando um enorme escândalo. Para Si Han, ele não significa nada, já que seu pai abandonou no passado. E isso só traz lembranças muito dolorosas para ela. O problema é que eventos macabros e muitos estranhos começam a acontecer desde que ela descobriu que herdou este cemitério. O que só intensifica toda a angústia de Si Han. Já viu que também tem efeitos sobrenaturais ali, né? Vamos ver o que vai acontecer, gente. Tá muito legal já a história com suspense muito forte. Paralelamente, um policial que se chama Choi Sang-hun começa a investigar um monte de morte que ocorreu justamente na região do tal cemitério. Nossa, então teve um monte de morte e esse policial está verificando por que essas mortes, né? E muitas vezes pode ser uma máfia do cemitério, né? As pessoas morriam por querer para dar lucro para o cara do cemitério, né? Muito macabro, né? Muito macabro. Mas é muito estranho também, né? Se colocou o policial nessa região aí, vamos ver o que vai acontecer. Mas ele rapidamente percebe que este não é um assassinato comum. Confrontando o comportamento peculiar dos moradores em A Herdeira, ele se vê em um enorme labirinto. Park Sang-min, o qual é o chefe da polícia local, desaprova as ações de Sang-jun. Quando, ao acaso, acaba retirando ele das investigações. Então quer dizer que será que o chefe dele está envolvido nisso tudo, gente? Por que retirou ele, né? Vamos lá. Mas ele decide continuar investigando por conta própria. Porém, acaba não chegando a nenhuma conclusão. Quando mais mortes ocorrem, a cidade entra em pânico total. Nossa, e por que esse chefe de polícia tirou ele do caso, né? Vamos lá. E vamos conferir mais um enredo, né? Nesta série sul-coreana de suspense, que vai te deixar de olhos abertos. Esta série tem uma temporada apenas, porque acabou de chegar em 2024, né? Ela tem apenas seis episódios. Vamos falar um pouco dos episódios pra vocês, tá? Pra vocês terem gostinho e terem mais curiosidade de ir lá assistir. No enredo do primeiro episódio, seu tio desconhecido, Yeon-si Han, conhece Kim Jong-ho, que alega ser seu meu irmão. E Choi-sun-jang procura novas pistas. Então, ela não conhecia esse irmão, né? E eles se conheceram ali meio que no velório, no velório do tio. Então, aí começa tudo, né? E o segundo episódio é Si Han desconfia que Yong-ho tem algo a ver com os assassinatos trágicos recentemente. Um antigo conflito entre Park Sang-min e Sing-run vem à tona. Então, policial aí que vai entrar em conflito com outra pessoa que a gente vai conhecer na série assistindo, gente. E no terceiro episódio, a polícia se recusa a prender Yong-ho, obrigando Si Han a contratar um detetive particular em busca de provas. Sung-jun mergulha no passado místico de Yong-ho. Hum, quer dizer que tem muita coisa escondendo ali, né, gente? Agora vamos para o quarto episódio. Yong-ho recebe um aviso sinistro sobre um cemitério familiar e corre atrás de Si Han. E Sang-min ordena uma busca na casa de Yong-ho. Hum, vai ter reviravolta aí, né, gente? Nesse quarto episódio. Vamos para o quinto. Si Han tenta imitar Yong-ho, mas dá errado. Sing-jun e Sing-min procuram uma pessoa que podem estar ligadas aos assassinatos. Aí tá começando a desvendar tudo, tá, gente? Os episódios tem alguns de 48 minutos, outros de 43, outros de 39. E vamos para o sexto episódio. Confrontada com a verdade chocante sobre o cemitério, Si Han se vê em perigo e precisa fazer um último esforço para se salvar. Aí começa tudo, né? A gente vai saber se vai ter a segunda temporada ou não através desse último episódio. Porque ele vai te prender do começo até o fim. Esse suspense é muito forte, né? É um suspense muito forte mesmo. E agora vamos falar do elenco, né? Que é um elenco bom. Que é um elenco que vai prender você do começo até o fim também, porque eles interpretam muito bem. E quem interpreta Yong-si Han é Kim-ryu Jo, que também pode ser vista atuando em Bond de 2022 e 2023. em Profecia do Inferno de 2021. E também temos Park Hee-sung, que fez Uma Família Esplendar de 2022. E temos Hugh Young-sung, que fez Telly of the Nine Tellies de 2020 a 2022, gente. E é isso. Essas pessoas que são as principais, né? Que são do elenco da série, que vocês irão ver toda hora ali. Então, tomara que vocês gostem e reconheçam algumas delas. E se não reconhecer, analise ali os atores, analise o trabalho deles, que são muito bons. É a séries sul-coreanas, a Netflix está investindo muito neles e eles estão melhorando cada vez mais. Espero que vocês gostem e vamos para o resumão de A Herdeira. Após a morte de um tio desconhecido, uma mulher herda um cemitério e se vê no centro de vários assassinatos e segredos sombrios. E é esse o resumão. Espero que vocês gostem da indicação do canal Sobretudo. É essa série que estamos indicando. E se você não gosta desse tipo de gênero, gosta de gênero de comédia, de ação, de outro tipo de gênero, não fique triste porque vamos deixar para vocês aqui uma playlist chamada Vídeos do Momento. Nessa playlist vai ter vários vídeos de indicações de séries e filmes aqui do canal Sobretudo. Isso está aqui na descrição. É só vocês apertarem lá no vídeo do momento e apertar Reproduzir Todos. Após Reproduzir Todos, é só vocês assistirem alguma indicação de série ou de filme aqui do canal Sobretudo. E se vocês gostarem de alguma indicação, deixe um comentário carinhoso e deixe um like, deixe um joinha no gostei que é muito importante, tá bom? E depois também, se você ainda não é inscrito no nosso canal e acha que a gente merece a sua inscrição aqui no canal, já se inscreve aqui no canal, já aperta o dedo no like e ativa o sininho de notificações, porque tem muitas pessoas que assistem nossos vídeos todos os dias e ainda não é inscrito no nosso canal. E se você também estiver assistindo de outra plataforma, aperta o coraçãozinho, aperta o seguir aí. E tem uma ferramenta muito importante que tem em todas as plataformas e ajuda a gente bastante, que é o compartilhar. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas no WhatsApp, no Facebook, é onde vocês puderem compartilhar que vai estar ajudando a gente demais, tá bom? E é isso gente, muito obrigado pela atenção de vocês, até o próximo vídeo, aqui é o canal Sobretudo. 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 Tchau, tchau.